Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre este lançamento, a base e o corretivo HD da Vult, de alta cobertura, que a gente recebeu na Beauty Fair. Eu fiz a aplicação aqui com vocês e falei um pouquinho sobre o que eu achei deles. Então, se vocês querem ver, antes de começar, já deixa o seu joinha se você gosta de resenha, se você estava afim de ver a minha opinião sobre esses produtinhos, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Para quem gosta de saber sobre o que eu estou usando, o esmalte que eu estou usando hoje é o da Colorama, da Gio Antonelli, o Desce do Salto e na Filha Única, o Deslumbre da Nath, que ficou um tom prata meio azulado, ele adaptou a cor. O batom que eu estou utilizando é o número 12 da Tango, tá bom? E se vocês querem saber o que eu achei, então, da base e do corretivo, vem comigo. Vamos lá, vamos começar. Eu vou primeiro fazer a aplicação do corretivo, tá meninas? Esse daqui é o R106, a cor dele. Ele vem nessa, ele tem esse biquinho dosador, tá? E ele vem 8ml. Esse é um corretivo líquido HD, que diz que é de alta cobertura. Esse daqui é a consistência dele, tá? Ele é bem cremosinho. Eu vou estar aplicando aqui de um lado, pra vocês verem a cobertura e o acabamento e tudo mais, tá? Vocês sabem, corretivo, eu gosto de aplicar com o dedo, porque ele deixa uma cobertura maior e eu preciso de cobertura. Então, vou aplicar com o dedo. Eu testei ele de várias formas, tá meninas? Vocês viram, né meninas? Pela cor que eu aplico aqui, ó. Teoricamente, seria pra ele ser claro, né? Puxado pra um tom rosado. Mas olha o que acontece, conforme ele vai secando, não sei se vocês conseguem ver, ele vai escurecendo. Ele vai ficando alaranjado. Esse tom, meninas, que eles deram, é o tom pra pele clara. Mesmo assim, olha como ele escurece na pele. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, aqui eu tô sem e aqui eu tô com o corretivo. Eu, sinceramente, não acho que isso seria uma alta cobertura, tá? Eu acho que ele é uma cobertura bem leve, por sinal. E eu acho que ele escurece demais. Eu achei que o acabamento dele fica muito visível. Apesar dele ser fino, ele fica visível que você tá com algo na pele. Eu, particularmente, não me adaptei a ele. Eu preciso de cobertura e pra mim é como se eu não tivesse passado um corretivo. Então, pra mim, ele não atingiu as minhas expectativas. Pode ser que pra outras pessoas ele atinja as expectativas e elas acham que é um bom corretivo e tudo mais. Mas, pra mim, não atingiu as minhas expectativas, tá? E agora eu vou retirar ele e vamos falar sobre a base aí. Eu demorei um pouco, meninas, pra fazer essa resenha. Justamente porque eu demorei pra ter a minha opinião formada sobre essa base. Tinha dia que eu aplicava e eu gostava. Tinha dia que eu aplicava e eu não gostava. E eu demorei um pouco pra aprender a lidar com ela. A melhor forma que eu achei pra aplicar ela foi com o pincel Kabuki, tá? Eu apliquei ela com os dedos, eu apliquei ela com esponjinha, eu apliquei ela com... Apliquei com o pincel escovinha. Mas o melhor modo que eu achei pra ela foi o pincel Kabuki, tá? Então, ela vem com 26ml. Ela tem a mesma embalagem das outras. Só muda aqui que vem a transparência aqui com a cor. Além da faixinha aqui embaixo. É uma base líquida HD, também de alta cobertura, tá? Você abre aqui, tem a bisnaguinha com o biquinho. E essa é a textura dela. Essa daqui é a cor B, gente, que foi entregue pra ser como a base pra cor média, tá? Pra cor morena. Não pra pele muito clara. Eu achei, eu vou até pôr um pouco mais aqui, porque eu achei que ela é uma base que não rende muito. Ela precisa de uma aplicação um pouco mais caprichadinha, tá? Então, vou aplicar. Dando batidinhas, como eu sempre aplico. Concentrando mais o produto. Eu já vou por mais base, tá? Porque já foi aquele que eu pus. Olha como ela também se adapta, ela dá uma mudada na tonalidade, tá? E essa é a cobertura dela, tá, meninas? Com uma camada. Já é uma cobertura bem melhor do que a do corretivo, né? Então, eu não acho que ela tem uma cobertura alta. Mesmo porque é muito difícil uma base HD ter uma cobertura muito alta, tá? Mesmo porque é a proposta da base HD, essa é uma base que seja natural, tem a aparência de uma base natural, tá? Então, pra ela ter uma aparência natural, ela não pode ser uma base muito pesada, ter uma cobertura muito carregada. E dessa forma, ela perde um pouco na cobertura. Então, muitas pessoas vão falar, ah, mas sua pele é cheia de imperfeições. Mas a base de cobertura alta é feita pra peles como a minha, que são cheias de imperfeições. Porque quem não tem imperfeições não precisa de uma base de cobertura alta. Vai pegar uma base de cobertura média ou até baixa. Porque não precisa cobrir. A base de cobertura alta é feita pra quem tem problemas na pele, como eu. Mas, apesar de ela não ter uma cobertura alta, na minha opinião, ter uma cobertura média, você vê que a diferença, onde tem base e onde não tem, você vê a diferença da cor, né, óbvio, da cobertura. Mas você não diz assim, aqui tem base, aqui não tem. O acabamento na pele fica muito natural. Isso eu gostei bastante dela, tá? Ela realmente fica sequinha na pele. Eu depois vou fazer o teste da transferência com vocês, tá? E eu vou agora aplicar no restante do rosto, pra gente ver como é que fica. E é assim que fica a aplicação no rosto todo, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Ela dá uma boa disfarçada. Não chega a cobrir tudo, é óbvio que eu vou precisar de corretivo. Mas ela dá uma boa disfarçada. Na minha opinião, não é alta cobertura, mas tem uma boa cobertura. Eu acho que ela deixa um aspecto bonito na pele, tá? Ela seca. Ela fica bem sequinha na pele, tá? Então, esse lado que já tá seco, ela fica bem sequinha. Vou pegar aqui, fazer um teste com vocês, tá? Aqui, ó. Quase. Quase não transfere nada, tá? Ela é bem sequinha mesmo. Mas mesmo assim, eu gosto de aplicar um pozinho. É isso. Eu vou terminar aqui. E eu já venho pra gente fazer as considerações finais, tá? Mas é essa a aplicação. Bom, meninas, voltei pra falar, então, da base. Vamos lá. Bom, essa base, como eu disse pra vocês, eu gostei muito da finalização dela. Gostei. Achei que ela cumpre o que promete. Ela deixa uma finalização com cara bem natural. Eu tô com bastante corretivo pra dar uma cobertura melhor nas minhas olheiras e nas minhas manchas. Mas mesmo assim, fica um aspecto bem natural, tá? Eu não senti que ela tem uma transferência muito grande. Se bem que eu sempre gosto de tá passando um pozinho. Mas não senti uma transferência muito grande. Como eu mostrei pra vocês. Acho que sim, ela cumpre o que promete. Eu não acho que ela marca muito as linhas de expressão. Só o único que ressalva é que eu não acho que ela é totalmente de alta cobertura, tá? Mas gostei da base, sim. Fica aí uma dica pra vocês. Já o corretivo, como eu disse, eu não me adaptei a ele. Vou fazer uns outros testes. Qualquer coisa, eu volto a falar com vocês, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha de vocês. De se inscrever aqui no canal. Curtir, compartilhar, favoritar o vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E é isso. Um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, pela companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!